Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A Cúmbia é para cantar, a Cúmbia é para bailar A Cúmbia é para cantar, a Cúmbia é para bailar A Cúmbia é para cantar, a Cúmbia é para bailar A Cúmbia é para cantar, a Cúmbia é para cantar A Cúmbia é para cantar, a Cúmbia é para cantar, a Cúmbia é para cantar A Cúmbia é para cantar, a Cúmbia é para cantar, a Cúmbia é para cantar, a Cúmbia é para cantar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL